Olha só, a polícia deu um bote num vagabundo que vendia diplomas falsos. Ah, quer ser doutor? Quer ser médico? Quer ser engenheiro? Quer ser o quê? Você quer ser o quê? Os clientes pagavam até 500 contos, 500 mangos. E escolhiam se queriam se formar no ensino médio, superior ou técnico. É, bom lembrar uma coisinha. Quem compra documento falso também é criminoso, viu? A Natália Soares tem a resenha completa. Aqui, ó, na minha telinha. 500 reais, esse era o valor de cada diploma vendido por um jovem de 24 anos. Só que o documento era falso. Ele acabou preso pelos policiais da Rotam. Jedson Cortes, 24 anos. Esse é o nome do falsificador de diplomas. O esquema dele foi descoberto depois que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima. Ele tinha marcado um horário e um local para entregar um diploma falsificado. Só que antes de fazer a entrega, acabou preso. Nos foi passado as características dele, como também das vestimentas. Aí foi feito só a procura e o encontramos devido às características passadas. Na hora em que a polícia chegou no shopping Taguatinga Norte, eles avistaram o homem com as mesmas características que o denunciante passou. Ele estava sentado em uma mesa, no primeiro andar. Na hora em que a polícia chegou, ele até tomou um susto, mas teve que revelar que realmente estava com o documento falso. Foi nesse momento que foi feita a abordagem e revista que foi encontrado em sua mão um diploma falso pronto para entrega. Só que ele não tinha só esse diploma que ele estava em mãos? Não, ele tinha um em mãos e no interior do seu veículo que estava estacionado no shopping, também tinha um ou um outro pronto. Diversos carimbos para falsificação e também outros papéis para impressão. O escritório de Jedson era dentro de casa. Ele tinha um computador com todas as informações. E a documentação era de acordo com o gosto do cliente. Tinha diploma para nível superior, segundo grau e até curso técnico. De acordo com a vontade do cliente, você paga os 500 reais e ele elabora o documento. E ele já faz isso há um bom tempo? Já ganha dinheiro há um bom tempo fazendo essas falsificações? Ele confirmou que já trabalha nessas falsificações há um ano. Tá aí o trabalho dos policiais da Rotam que conseguiram chegar a ter esse falsificador de diplomas. Ele marcava o encontro e entregava o documento para o cliente. Só que agora ele foi entregue, é aqui ó, na 12ª Delegacia de Polícia. Porque o esquema dele foi entregue para a polícia. DF, alerta, falou, tá falado.